Gente, tô chegando aqui no primeiro Natal do Botafogo. Então, gente, estamos aqui no estádio do Botafogo, no Genhão, né, Mário? Tô muito animada, gente. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui do estádio pra vocês, do jogo que tá acontecendo hoje. E aí, eu acho que vai ter Papai Noel também. O que você acha, Mário? Eu acho que vai, hein, gente? Então, aí a gente vai tá mostrando aqui um pouquinho, né? Isso. E cadê a bandeira, Mário? Olha a bandeira do Botafogo. A Mário é botafoguense, gente. Ó, o irmão dela também é botafoguense. Não, ele não gosta de aparecer. Eu não vou filmar ele. Por pouco, eu não filmei ele. O papai dela também é botafoguense. Também não quer aparecer. Tá todo mundo fugindo. Só eu e a Mário que aparecemos, né, Mário? Porque eles fogem. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho. Vem, Mário, com a pipoquinha. Eu acho que o pátio dá pra guardar. E é, dá pra guardar. O que o pátio dá pra guardar? E aí é um ator, esse aqui é... É um ator, girl! É um ator, gente, é mais um bom momento que é o nome dele. Esse nosso amor, que é por isso que eu canto assim, por ti, por favor. Papai Noel tá chegando ali de helicóptero. Olha lá o Papai Noel! Ele vai vindo aqui, né? Olha o Papai Noel ali. Acho que o louco abril também vai. Então, aqui eu vou o Papai Noel. Agora, aqui eu vou o Papai Noel. Vamos lá. Olha lá. O Papai Noel. E aí eu vou o Papai Noel. Eu vou o Papai Noel. Não, não vai cá ali. Oh! Não, não. Não, não. Aqui eu vou o Papai Noel. O Papai Noel. Aquela menina foi que invadiu, Claudio.